Olá, guys! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E vamos lá para a nossa aula de hoje, que é sobre modal verbs. A nossa segunda unidade vai ser basicamente sobre coisas polites, e a gente utiliza muito o modal verbs para esse tipo de situação. A gente já viu em sala de aula, sendo que a gente vai trabalhar mais agora na segunda unidade, certo? A gente vai até trabalhar mais coisas sobre. Então, vamos lá. Modal verbs. E aí, nosso próximo slide. A gente tem MEI. A gente vai estudar hoje sobre os verbos MEI e MAIS, ok? A gente tem aqui o MEI, que ele é para indicar permission. Ele é para indicar permissão. Eu vou dar um exemplo aqui. May I come to the party. Vamos supor que eu quero ir para uma festa com alguém. E aí, eu vou perguntar a essa pessoa se eu quero ir. Então, may I come to the party. Eu posso ir à festa. Então, seria basicamente isso. A gente utiliza MEI para permission. E a gente também tem outro modo de utilizar o MEI, que é probability, o MEI a gente pode usar para uma probabilidade. Vamos supor que... Vamos supor não. Toda segunda-feira, toda semana, a gente vai para a escola. Não nesse tempo. Mas nos tempos normais, toda segunda-feira, a gente toda semana, de segunda a sexta, nós vamos à escola. Então, até é tudo certo. Então, eu pergunto a vocês se, num domingo, por exemplo, se vocês vão para a escola no dia seguinte, que é na segunda. É uma probabilidade de que eu diga de que, sim, é provável que eu vá para a escola, já que normalmente eu faço isso toda segunda-feira. Então, seria mais essa probabilidade. É uma probabilidade de acerto maior. Então, se eu já faço isso comumente, então, provavelmente, segunda-feira eu vou para a escola, não é isso? Então, seria a resposta... O exemplo aqui que eu tenho é... I may come to school tomorrow. Eu fiz a pergunta para vocês... É no domingo, e aí eu estou avisando para alguém I may come to school tomorrow. Eu, provavelmente, iria à escola amanhã. Então, vamos supor que seja um domingo, e eu estou avisando para alguém I may come to school tomorrow. Eu, provavelmente, vou à escola amanhã. Porque é o normal se fazer isso. Toda segunda, de segunda a sexta, eu vou para a escola. Então, é uma probabilidade assim. É mais fácil eu ir para a escola do que não ir. E nós temos aqui o might, que indica também probabilidade. Vamos ver o exemplo. I may come to the party. Vamos supor que eu cheguei extremamente cansada. É uma segunda-feira. E alguém me chamou para ir para uma festa. E eu estou muito cansada. Eu fiz muita coisa no trabalho ou na escola, por exemplo. E eu estou muito cansada. E aí, qual seria a minha resposta? I may come to the party. Eu, provavelmente, Talvez, ou provavelmente, posso ir a essa festa. Provavelmente, eu vou à festa. Eu, provavelmente, vou à festa. Mas esse provável aí é mais para não ir. Porque se eu estou extremamente cansada de um dia de trabalho, de um dia de escola, e à noite alguém me chamou para ir para a festa, então, está mais para eu não ir do que para ir. Vocês conseguiram entender a diferença entre o may e o may, may e might, dessas probabilidades aí, já que os dois indicam uma probabilidade. O may é uma probabilidade maior de que eu faça determinada coisa. E o may é aquela probabilidade que talvez não aconteça. Talvez, por eu estar muito cansada do dia de trabalho ou de escola, eu não vá à festa. Estou dizendo que é provável que eu vá, mas é mais fácil eu não ir. Então, entenderam essa diferença entre o may e o might? Eu espero que vocês tenham entendido. O costume de estar dizendo entenderem, vocês me dão um retorno, eu fico falando aqui direto. Mas a gente vai se acostumar. Temos, então, vamos lá. O may, a gente já sabe que é para permission, mas também pode ser para probability, assim como é o may. Então, a probabilidade do may é maior de acontecer do que a probabilidade do may. É basicamente isso. Então, lembrem sempre. Hoje é domingo. E amanhã eu tenho que fazer o quê? Tenho que ir para a escola. Então, aí, may, quando se escuta o moro, a não ser que eu conheça a doente, ou por uma força maior, ou por um caso de COVID, eu não vou à escola. Por essa situação que está acontecendo, desse vírus, a gente não pode ir à escola na segunda. Mas, tirando isso, normalmente a gente vai à escola na segunda. Então, I may come to school tomorrow. E aí, nós temos o may. Probability. I may come to the party. Depois de um dia cansado, talvez eu possa ir para a festa. Mas eu acho que não vai dar para ir, porque eu estou muito cansada. Então, lembre disso. E aí, nós temos a negative sentence. Sentem-se. A gente vai ver na forma negativa como é que fica esse may e esse mais, ok? Então, na forma negativa, a gente vai adicionar o not, esse not aqui, depois do modal verb. A gente vai adicionar o not depois do verbo modal, que é, no caso, a foreign, tem dois exemplos aqui. A foreign might not know. Um estrangeiro, provavelmente, não sabe. Por exemplo, ele está andando, alguém vai pedir uma informação a ele, mas o estrangeiro, provavelmente, não vai saber. Até porque ele não é daquele lugar. Ele não vai saber essa informação de algum lugar que alguém pedir. Então, o e-mail not arrive on time, nós provavelmente não chegaremos a tempo. Então, é aquela coisa. Vamos supor que eu estou, é provável que eu não chegue a tempo, porque eu sei que se eu sair tarde de casa, é provável que eu não chegue a tempo. Então, isso é meio óbvio. É bem provável que eu não chegue a tempo. Então, vocês viram que o not, ele vem sempre depois do may. Vejam como forma a sentença. Então, a sentença negativa. A gente adiciona o not depois do moral verb. After the moral verb. Aqui, a foreign might not know. Vocês viram que aqui vem o moral verb e depois vem o not. Aqui vem o moral verb e depois vem o not. Então, é assim que a gente forma uma sentença negativa. Só acrescentar o not depois do verbo modal. E aí, nós temos agora a sentença interrogativa. Que no caso, seria como? The model comes before the subjective. O verbo modal, ele vem antes do sujeito. Quase que não sai. O verbo modal, ele vem antes do sujeito. Before, antes do sujeito. Então, who might should be? Quem ela é? A pergunta é tipo, quem, provavelmente quem ela é? É mais ou menos isso. E aí, nós temos o may I sit here. Eu posso sentar aqui, é uma permissão. Eu posso sentar aqui que, inclusive, gente, esse may, só uma observação, certo? Parando aqui. Esse may, ele é uma forma do can, C-A-N, que é também de permissão, poder, certo? Ou de habilidade. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo. O can, ele é utilizado como, é uma forma mais informal do may, certo? O may, ele é mais formal, ele é mais polite, ok? Vamos voltando agora aqui, para a sentença interrogativa. Então, é só a gente colocar o verbo, o modo verbo antes do sujeito. Tem um sujeito aí nesse primeiro exemplo, com mais, de chibi. É o chi, é o sujeito, que é ela, né? Chi é ela. Então, aqui, esse, o sujeito, desculpa, sorry, o modo verbo vem antes, que é o may, e depois vem o chi, que é o sujeito, ok? E aí, assim como no segundo exemplo, que aí vem primeiro o modo verbo, e depois vem o sujeito. geralmente, na frase afirmativa ou na negativa, o modo verbo, ele vem depois do sujeito, mas aqui ele vai vir antes, é só a gente inverter as posições, entenderam? Por exemplo, aqui tem o may not arise on time. Se a gente quisesse transformar em uma frase interrogativa, era só a gente colocar o may na frente e depois o i. É só inverter, só inverter as sentenças. Ficaria aqui, ó, vamos lá de novo, ficaria aqui. May we arrive on time? Nós provavelmente chegaremos a tempo, então, é só inverter essa situação, é bem simples. Na negativa, a gente acrescenta o not, depois do modo verbo, e na interrogativa, a gente coloca o modo verbo antes do sujeito. E aí, fica só a forma invertida. May I see fear? pode ver que o modo verbo está na frente do I. O I é o sujeito, né? Que é o pronome pessoal, que é eu. Então, eu posso sentar aqui, basicamente isso. E aí, gente, nós aprendemos o moral verb, que é, nós aprendemos dois, né? Isso aqui foi o may e o might. e aprendemos as formas interrogativa e negativa de cada um deles. No caso, seria a mesma situação, não é isso? O may, ele indica permission, permissão. O may e o might, eles indicam probabilidade. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença dessa probabilidade entre o may e o might. E aí, vendo as formas interrogativa e negativa. Na negativa, é só acrescentar o not, depois do moral verb. E na interrogativa, é só a gente inverter as ordens das palavras. É só colocar o sujeito antes do moral verb, que é o contrário da frase afirmativa. Entenderam? Qualquer dúvida, só é vocês voltando o vídeo e aí vocês vão vendo os exemplos, porque aí dá uma clareada melhor. Caso vocês tenham dúvida, vocês sabem onde procurar. Qualquer dúvida, por favor, procurem e aí a gente esclarece, a gente se ajuda. Então, um beijo, nossa aula fica por aqui hoje e aí, see you next video. Vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye.